Desisti na cama. Eu sei. Posso te contar uma coisa? Conta. Eu uso pampers. Colocou hoje. Esquecer de pôr. A mamãe... Ela não comprou? E o que eu vou fazer agora? Vai contar pra ela? Eu vou. Nunca... 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 Nunca, nunca mais vou fazer de novo. Ela vai me bater, né? Não... Eu prometo. Você fala com ela pra ela não me bater? Claro. Eu... 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 Eu...